Para te adorar, para te exaltar, Estamos juntos em teu altar, Queremos te dar honra e louvor, Te agradar com todo nosso amor, Nada pra pedir, só agradecer, Tua santidade vem dizer, Nosso coração necessita mais, Necessita mais do teu poder, Abraça o teu povo, meu Senhor, Abraça com o teu imenso amor, Queremos sentir a tua mão, Derrama sobre nós a tua unção, Abraça o teu povo, meu Senhor, Abraça com o teu imenso amor, Queremos sentir a tua mão, Derrama sobre nós a tua unção, Sei que estás aqui, Podemos sentir, Podemos sentir, Tua presença santa entre nós, Bom é estar assim, Tudo em perto de ti, O teu povo quer ouvir, A tua voz, Abraça o teu povo, Abraça o teu povo, meu Senhor, Abraça com o teu imenso amor, Com o teu imenso amor, Queremos sentir a tua mão, Derrama sobre nós, Derrama sobre nós a tua unção, Abraça o teu povo, meu Senhor, Abraça o teu povo, meu Senhor, Abraça com o teu imenso amor, Com o teu imenso amor, Queremos sentir a tua mão, Derrama sobre nós a tua unção, Queremos sentir a tua mão, Derrama sobre nós a tua unção, A tua unção, A tua unção, E a tua unção, E a tua unção, As manchetes dos jornais vão mesmo publicar em letras garrafais Que desapareceu da terra um povo diferente, ninguém foi encontrado Toda imprensa vai dizer, não se sabe pra onde, como, nem porquê Onde está tanta gente, vão procurar, porém ninguém vai ser achado Casas faltando parentes, congestionamentos, carros sem ninguém Fábricas paradas e lojas fechadas, sem ser feriado Só quem não conhece a Bíblia, vai perder o seu tempo procurando em vão Enquanto isto o povo desaparecido, já está em cião Voa esperança voa, em tuas asas leva-me pra o céu Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus Voa esperança voa, em direção de novo a amanhã Estou chegando à cidade de onde, a nova cana E o anjo me levou em espírito e me mostrou a grande cidade A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima E tinha um grande alto muro todo de jaspe com doze portas E nas portas doze anjos A cidade era toda de ouro e havia nela o rio da água da vida E no meio da praça a árvore da vida Ali não há noite, nem luz, nem sol Porque o Senhor Deus é a própria luz Muitos lares vão chorar Lágrimas de sangue E vão se perguntar Por que somente a gente Se a casa da frente vazia ficou Sem querer acreditar Correrão para o tempo E só vão encontrar Meia luz é de gente Sétimos Chorando sua grande dor Só aí vão se dar conta Do arrebatamento Um fato tão real Vão desejar a morte Do sul para o norte E a morte estará presa Vão gritar para os montes Enquanto ao desespero Caiam sobre nós Mas a igreja querida estará na glória Descansando em paz Voa esperança, voa Em duas asas leva-me para o céu Se a vida aqui já não está tão boa Eu quero ir voando Eu quero ir voando Me encontrar com Deus Voa esperança, voa Em direção de um novo amanhã Estou chegando a cidade de ouro A nova cana Voa esperança, voa Estou chegando a cidade de ouro A nova cana Voa esperança A nova cana Eu vim Andando só Pisando pó Na dura estrada Eu vim Eu vim Em solidão Na provação Da caminhada Até que Pela fé Eu encontrei Jesus Eu encontrei Eu vi Jesus 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 me viu E nele Me salvei Eu vi Jesus Jesus me viu No mesmo instante Jesus me fez Jesus me fez Sorrir, cantar Me fez chorar De emoção E desde então E desde então Posso dizer Que em Cristo me Salvei Salvei E foi E foi E foi assim Que um dia Que um dia em mim Tão pobre pecador Tão pobre pecador Se foi ali Ali na cruz E Deus E Deus me salvou E Deus me salvou Eu vi Jesus Jesus me viu No mesmo instante No mesmo instante Me redimiu Jesus me fez Sorrir, cantar Me fez chorar De emoção E desde então Posso dizer Que em Cristo Que em Cristo Me salvei Eu vi Jesus 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 me viu No mesmo instante Me redimiu Jesus me fez Sorrir, cantar Me fez chorar Me fez chorar De emoção E desde então Posso dizer Que em Cristo Que em Cristo Me salvei E desde então Posso dizer Que em Cristo Me salvei Salve Moisés, Moisés O teu clamor eu ouvi Estende o teu cajado, Moisés Que as águas vão se abrir Estende o teu cajado, Moisés Que as águas vão se abrir Moisés, Moisés O teu clamor eu ouvi Estende o teu cajado, Moisés Que as águas vão se abrir E sente o teu cajado, Moisés Que as águas vão se abrir Moisés depressa o cajado estendeu Obedecendo a ordem de Deus E o milagre na hora surgiu E o mar vermelho se abriu E o milagre na hora surgiu E o mar vermelho se abriu Moisés, Moisés O teu clamor eu ouvi Estende o teu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Estende o teu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Grande mar em muralhas ficou O povo de Israel triunfou De novo Moisés O cajado estendeu E para o pereceu De novo Moisés O cajado estendeu E para o pereceu E para o pereceu Moisés, Moisés O teu clamor eu ouvi Estende o teu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Estende o teu cajado, Moisés Estende o teu cajado, Moisés E as águas vão se abrir E as águas vão se abrir Amém 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 A vida tem Tristezas mil Bem, tudo é O céu de Ani Mas quanto a dor Que é tão sutil Há um caminho Só Confia em Deus Que Ele sempre Te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca falhará Confia em Deus E a negra nuvem passará Oh, não duvides Mas confia em Deus Se a tua fé Provada for De esqueceres Do teu Senhor Necessitares Do Salvador Há um caminho Só Confia em Deus Confia em Deus E Ele nunca falhará Confia em Deus E a negra nuvem Passará Oh, não duvides Mas confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus E a negra nuvem Passará Oh, não duvides A negra nuvem Mas confia em Deus Mas confia em Deus A negra nuvem Ah, não duvides Deus Amém. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar 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 a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. 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 Vem mais, vem filho, vem sem tardar, vem assim como estás. Me dá meu coração, te darei paz, sou Cristo a solução. Não sofrás mais, sei que é difícil o libertar, desta angústia que em ti está. Sabe que só não vencerás, alguém precisa te ajudar. Estou aqui em nenhum outro a solução, somente em mim terás, enfim, abrigo e paz no coração. No coração, no coração, não, não deixes tudo terminar. Pensa bem, ninguém é perfeito, pra toda situação só existe um jeito. Me dá meu coração, te darei paz, sou Cristo a solução. Não sofras mais. Me dá meu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, sou Cristo a solução. Não sofras mais. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Sou Cristo a solução, não sofras mais. F acordado, não sofras mais. Amém. Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer deitado, quer andando Sabes todos os meus passos Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Eu sei que Tu me sondas Eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Te louvamos, ó Senhor Porque és santo A Ti rendemos honras e louvor Senhor, eu sei que Tu me sondas Levantamos nossas mãos pra Te exaltar Em perfeita comunhão do Teu altar Te adoramos, ó Senhor Porque és digno Sim, digno és Senhor De adoração Nesta hora de oração É Teu nosso coração Vem visita cada um com Tua unção A ceia entre nós Santo Espírito de Deus Queremos ouvir Tua voz Fala, Senhor Conserva os Teus Toca nos corações Ministra a paz E renovação Queremos sentir o toque De Tuas mãos Te louvamos, ó Senhor Porque és santo A Ti A Ti rendemos honras e louvor Levantamos nossas mãos Pra Te exaltar Em perfeita comunhão Em perfeita comunhão No Teu altar Te adoramos, ó Senhor Porque és digno Sim, digno és Senhor De adoração Nesta hora de oração É Teu nosso coração Vem visita cada um com Tua unção A ceia entre nós Santo Espírito de Deus Queremos ouvir Tua voz Fala, Senhor Conserva os Teus Toca nos corações Ministra a paz E renovação Queremos sentir o toque De Tuas mãos A ceia entre nós Santo Espírito de Deus Queremos ouvir Tua voz Fala, Senhor Conserva os Teus Toca nos corações Ministra a paz E renovação Queremos sentir o toque De Tuas mãos Toca nos corações Ministra a paz E renovação Queremos sentir o toque De Tuas mãos Ministra a paz Ah, o chamado por um peso, ah, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei, oh, com mim, Jesus, oh, com mim, demais, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti o Seu terno amor. Tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em Seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. O Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Talvez você seja mais um Que andando vai sem ter alegria Indo em companhia da cruel monotonia Que ataca os teus dias Sem ter dó, sem compaixão Talvez você seja mais um Que andou andando as portas do abismo Esse conformismo Com coisas sem futuro A tatear no escuro Você sempre vai estar Teu coração quer bater de novo Ah, pra você renovo Ouça as palavras Que Deus tem pra te dizer Já entreguei o meu filho amado Que anda a teu lado Tudo é só sentir a vida Tem em Cristo um coração Novo pra viver Talvez você Pela timidez Sinta-se incapaz Tenha marcas do complexo Que se inferiorizar Essa vida martirizar Essa vida martirizar Não tem jeito Só Jesus Não tem jeito Novo pra viver Novo pra viver Novo pra viver Tenha em Cristo um coração Novo pra viver Novo pra viver Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Novo pra viver